Olá, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje vou falar um pouquinho sobre o Survivor, essa série que eu adoro lá dos Estados Unidos, infelizmente não passa nos canais aqui no Brasil, não tem no Brasil, e também sobre o dilema do prisioneiro, como que essas duas coisas estão muito relacionadas, especialmente nessa temporada. Aproveita que você já tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fê e as do canal, que aparecem na descrição e no card final. Nós temos ainda dois programas de apadrinhamento do nosso canal, você pode contribuir financeiramente conosco via PicPay ou via Cataxi, mas se você não puder, não tem problema, compartilha nosso vídeo, chama todo mundo pra se inscrever, manda pra todos os seus amigos e seus colegas, que eles vão curtir, espero o nosso conteúdo. Beleza, eu não sei vocês, mas eu já vi todas as temporadas de Survivor, nós estamos agora na 41ª temporada, é um reality show que eu adoro, inclusive amigos meus que amam também, a gente sempre tá trocando figurinhas, Marcel Nadal do canal Gay Nerd e o Vitor Grimberg, que já vim várias vezes aqui no canal falar de cultura pop. E nesse caso, essa série de Survivor é a primeira depois da pandemia, quer dizer, não depois da pandemia, mas é a primeira que teve depois daquele auge da pandemia, vamos colocar assim. Survivor, pra quem não conhece, é um reality show em que várias pessoas normais, comuns, são colocadas em uma ilha, em grupos separados e elas têm que buscar a sobrevivência, né? Survivor, sobrevivente. Então elas têm que fazer fogo, elas têm que buscar alimento, construir o próprio teto, né? A sua morada e disputar provas que garantem imunidade ou garantem também outros equipamentos, inclusive comida e benefícios. Aqui no Brasil, vocês devem lembrar, quando eu falo de Survivor, do No Limite. Pois é, eu supostamente gostava de No Limite, mas assim, as primeiras temporadas, a primeira temporada, na verdade, lá atrás, foi gostosinha, a segunda foi médio, mas agora esse retorno de No Limite foi péssimo, gente. Nossa, Boninho, você estragou tudo, tá? Pelo amor de Deus. O Marcel Nadal, se não me engano, inclusive, lá no canal Gay Nerd, fez um vídeo falando de todas as coisas que ele indica pra que a Globo possa melhorar esse reality. Nossa, gente, é péssimo, tá? Muito mal feito, eles não sabem ambientar nada, eles não sabem brincar com os egos, com as traições, com as discussões, que são o auge em Survivor. Beleza, Survivor, então, tem essa questão da votação também. As pessoas saem do Survivor depois que elas passam por um conselho tribal, que é quando os grupos que perderam as provas, eles têm que ir decidir nesse conselho quem eles gostariam de mandar pra casa. A partir disso, cada um vai, anonimamente, escrever um nome no papel de quem não quer mais um jogo. E aí que a coisa fica interessante. Por quê? Antes dessa votação que é o mais legal. Porque eles começam a conversar entre si, começam a julgar os podres de um na cara dos outros, começam a manipular, começam a discutir as possibilidades, começam a pensar em outras formas de trair o outro, de não confiar. É muito interessante nesse aspecto. E tem mais. Ao longo do jogo, são espalhados vários ídolos, os idols, que são tótens, certos objetos, certos elementos que são distribuídos ao longo da mata. Eles estão numa ilha em Fiji, lá no Pacífico. Então, nessa ilha, ela não é tão grande. Ela é, de certa forma, até restrita. Então, a tribo tem capacidade de andar e buscar pra descobrir onde estão esses ídolos, esses tótens, que dão imunidade, que dão um voto extra, que tiram o voto de alguém, ou seja, dão várias habilidades possíveis que melhoram o jogo, facilitam o jogo, que você pode, inclusive, negociar ou mostrar pra certas pessoas pra também chamá-lo pra uma barganha. Então, são itens super valiosos. Ou seja, é claramente um jogo de conseguir gerar confiança nas pessoas e, ao mesmo tempo, manipular o interesse delas pra que elas votem junto contigo e não te coloque numa situação que você fique no meio de uma encruzilhada, no meio de um momento em que você tem que escolher por um caminho ou pra outro que você não sabe exatamente onde vai te levar. O ideal, portanto, é ser alguém que tem uma boa carga de sociabilidade e uma boa carga de jogo. Jogo no sentido de estratégia mesmo, de fazer um bom cálculo o tempo todo de custo e benefício, do que é mais racional, do que é mais interessante. Tá bom, mas e o dilema do prisioneiro com isso tudo? Beleza, vamos falar um pouquinho do dilema do prisioneiro. O dilema do prisioneiro é um modelo matemático que foi criado pra tentar mostrar como que a gente pode pegar situações do dia a dia e transformá-los em situações que a matemática explica. E a gente usa muito na ciência política, nas relações internacionais, a partir do modelo da teoria da escolha racional. Como que as escolhas devem se pautar pela racionalidade, ao mesmo tempo em que nós temos pesquisas que indicam que essa mesma racionalidade, ou ao geral, que nós chamamos de tragédia dos comuns. Ou seja, em certos contextos, quando todos agem da forma mais, aspas, racional, às vezes todos se prejudicam. Vou contar, então, pra vocês um pouquinho do dilema do prisioneiro. O modelo é o seguinte, nós temos dois prisioneiros. Pra cada um dos prisioneiros, que não podem conversar entre si e tomam decisões anonimamente, a gente dá as seguintes opções. Você pode trair ou você pode cooperar. Se os dois prisioneiros cooperam sem saber o que o outro está fazendo, os dois prisioneiros vão pegar apenas um ano de prisão. A outra opção é pegar zero anos. Seria o melhor dos mundos, né? Mas como é que você pega zero anos? Não pega ano nenhum. Fica livre. Tchau, cadeia. É se ele confiar, se um dos prisioneiros confiar e o outro não. Aquele que trai fica livre, e aquele que confiou, quis cooperar, pega dez anos. E se os dois traírem? Se ninguém cooperar com ninguém? Aí a gente tem o resultado ali no meio. Cada um vai pegar cinco anos. Então as opções são zero, um ano, cinco e dez. Para pegar um ano, os dois cooperam. Para pegar cinco anos, os dois traem. Para ficar livre da prisão, você precisa trair, enquanto o outro precisa cooperar. Matematicamente ficaria assim. Zero é melhor que um, que é melhor que cinco, que é melhor que dez. Na prática, como nós conseguimos o zero? Ficar livre da prisão? Traindo. Basicamente é isso. Se a gente assume o mais racional, que é o melhor, o melhor resultado dos todos, a gente vai trair e esperar que ele coopere. Se isso acontecer, ele pega dez, o outro prisioneiro fica livre. Só que o outro prisioneiro vai fazer o mesmo cálculo. E aí o que pode acontecer? Os dois vão se trair, esperando que um deles coopere, e os dois vão pegar cinco anos. Os dois buscando racionalizar ao máximo a sua vontade, acabam se prejudicando. E ficam com uma pena bem razoável. Por isso que a gente tem que levar em conta esses elementos. Da confiança, das informações disponíveis, da possibilidade da gente conversar antes, discutir antes, do anonimato, de não saber o que o outro vai falar, de como ele vai escolher. Essa que é a questão. É aí que mostra que a racionalidade, ela atua, de certa forma, às vezes pra tentar melhorar o nosso ganho, mas nem sempre é isso que acontece. Beleza. O que aconteceu no primeiro episódio dessa temporada nova de Survivor, é que três pessoas foram escolhidas, uma de cada tribo, e levadas a um local isolado, uma outra ilha. Chegando nessa ilha, eles puderam conversar, trocar ideia, olha que interessante, eles colocaram uma plaquinha lá falando assim, socializem, conheçam-se melhor. Ou seja, troquem informações sobre vocês, tentem gerar confiança, tentem compartilhar algo que faça com que vocês cheguem num consenso, ou mostrem que vocês estão aptos a confiar um no outro. Isso porque quando eles caminham até o final dessa trilha, eles vão chegar lá em cima, e aí vai ter uma outra mensagem, que é a seguinte, vocês têm agora que, sozinhos, tomaram uma decisão particular, sem contar um com o outro. E vocês vão fazer essa escolha a partir, e vocês podem conversar entre si, basicamente, para ver se vocês vão fazer essa escolha conjuntamente, ou individualmente. Ou seja, ali eles já sacam que, dependendo de como eles votarem, eles vão conseguir certas coisas. Então, dependendo de como cada um colocar o seu voto, isso vai prejudicar, ou também cooperar, para a vida do outro. Na prática, é o seguinte, eles tinham duas opções, arriscar o voto deles, ou proteger o voto. Se eles arriscam o voto, e todos os outros também arriscam o voto, os três perdem um voto no conselho tribal. Então, as opções são as seguintes, se os três votarem igualmente, no sentido de preservar o voto, nada acontece, feijoada, pronto, cada um vota para a sua tribo. Se os três votarem para arriscar o voto, tentando ganhar o voto extra, no conselho tribal, os três perdem o voto, naquele conselho tribal. Ou seja, às vezes, o ganho de um voto a mais, vai ter um custo muito pior, que é aquilo que a gente conversou, do 10 versus 1, no dilema do prisioneiro tradicional. Às vezes eu confio no outro, o outro não confia em mim, eu perco, ele ganha. Tá, mas como que eles ganham alguma coisa então? O voto extra só é possível se algum deles, um ou dois deles, protegerem o voto e um terceiro ou outros dois votarem a favor de arriscar o voto. Ou seja, se alguém proteger o voto e outro arriscar o voto, quem arrisca o voto ganha um voto extra para usar no conselho tribal quando quiser. E em Survivor, isso conta muito. O que aconteceu lá? Spoiler, spoiler, passa um pouquinho pra frente se você preferir. Um dos três protegeu o voto. Os outros dois arriscaram o voto. Quando eles foram votar, o que eles descobriram? Parabéns, você ganhou um voto extra. Imagina se esse terceiro tivesse também arriscado o voto. Os três teriam perdido votos nos seus respectivos conselhos tribais. Essa é uma situação que a gente tem que interpretar um pouquinho. A melhor situação seria qual? Ganhar um voto, mais um. A segunda melhor situação seria qual? Zero. Todo mundo sai como entrou. A pior situação é qual? Quando você não ganha nem voto extra e perde o seu voto no conselho tribal. Pra evitar a pior situação, o que você tem que fazer? Proteger o seu voto. Pra segunda opção, ou seja, a menos pior, vamos dizer assim, a do meio, de sair tudo igual, você tem que fazer o que? Proteger seu voto. E qual que é a única opção, portanto, que te dá o melhor e te dá o pior? Aquela de arriscar o voto. Racionalmente pensando, na primeira semana, valeria, portanto, a pena você desperdiçar seu voto? Depende. E aqui vai a minha interpretação. Como cada um vai pro seu próprio conselho tribal, cada um dos três ali não vai ter interferência um no outro, valeria a pena arriscar o voto? Na minha percepção, sim, desde que você não esteja ameaçado. Como foi justamente o caso dos três, eles estavam em posições tranquilas, quer dizer, o JD menos, mas ainda se ele conseguiu sair muito bem na hora da votação, os três não precisavam necessariamente do voto naquela ocasião. Eles poderiam arriscar. Se eles estivessem ameaçados, não, porque aí eles perderiam o voto. Ainda tem outro elemento. Se eles soubessem que eles efetivamente seriam ameaçados, também valeria a pena arriscar. Se eles soubessem que não teriam com quem cooperar, se não tivesse outra pessoa para tentar gerar uma quantidade boa de votos para poder equilibrar ou empatar o jogo, se fosse assim, derrota garantida, eu sairia? Arrisca. Por quê? Porque se nesse arriscar você conseguir um voto a mais, pode ser que aí você consiga pelo menos mais uma pessoa para equilibrar o jogo, já que tinha uns seis. Se chegasse a metade de três, o jogo seria empatado. Ou seja, quando naturalmente o risco é a única opção que você tem para se salvar, vale a pena. Quando você está ameaçado e não tem o que fazer, vale a pena. Se você está em uma posição tranquila, que você não vai ser ameaçado, também valeria a pena. O problema é justamente a ideia de que se todo mundo pensar isso, o que vai acontecer? Todos vão perder. Eles tiveram a sorte, naquele caso, que um resolveu cooperar e os outros não cooperaram. Por causa desse um que cooperou, que não ganhou nada, os outros ganharam e saíram com um voto a mais nos próximos conselhos. Um elemento novo que está nessa temporada de Survivor é o tiro no escuro. cada jogador vai ter direito, se quiser, abrir mão do seu voto de puxar dentro de um saquinho, dentre seis opções, uma que vai te dar imunidade. Ou seja, há uma chance de um em seis, de 17% apenas, de você conseguir tirar ali do papel aquele que é o que te dá imunidade. Isso vale para quando você está extremamente em risco, você está muito ameaçado, quando você não confia nas possibilidades de votação, acha que o The Odds não estão em seu favor, as chances não estão em seu favor, e quando, de fato, o seu voto não vai mudar nada. Quando o seu voto, você percebe que você não tem quantidade e você está muito ameaçado. Já que o seu voto não vai valer nada, o que você faz? Arrisca. Pelo menos você tem uma chance em seis para ganhar imunidade e colocar o jogo todo de pernas para o alto. Pessoal, é isso. Falei aqui um pouquinho de Dilema do Prisioneiro, da série Survivor, falei um pouquinho, então, desse jogo, de como a gente interpreta ele na realidade. ele pode ser aplicado, inclusive a gente aplica bastante para explicar o neorealismo, a tomada de decisão, até o neoliberalismo em certa medida, como que ele vai criticar certos modelos pré-determinados, vamos a uma determinista da realidade. Espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa, comentem aí o que vocês acharam, podem concordar, podem discordar, não tem problema nenhum, a ideia é que é essa. O Dilema do Prisioneiro no Survivor, ele não é um modelo igual ao do Dilema do Prisioneiro tradicional, e é por isso que eu dei essa interpretação. se tivéssemos um modelo tradicional, eu obviamente falaria, trai. Por quê? Porque é a única chance que você tem de pegar zero anos. Ah, mas como assim? Você provavelmente vai pegar cinco, então. Bom, é melhor que pegar dez. É só isso que eu te digo. Beleza, o próximo vídeo que eu fizer sobre esse tema vai ser justamente com críticas ao Dilema do Prisioneiro, para a gente ver que tem possibilidade, sim, de quebrar um pouco essa lógica. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal, ativa as notificações, segue a gente nas redes sociais e chama lá que a gente vai adorar conversar com vocês. Valeu, pessoal. Até. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho